Tem a pele morena, é bonita, é pequena e me ama também. A mulher que eu amo, que charme, que tudo que eu quero é tudo que acredito encontrar outro alguém. A mulher que eu amo, tem a pele morena, é bonita, é pequena e que charme ela tem. A mulher que eu amo, tem tudo na vida, que tudo que eu preciso encontrar outro alguém. A mulher que eu amo, tem a pele morena, é bonita, é pequena e me ama também. A mulher que eu amo, tem tudo na vida, é bonita, é pequena, que charme ela tem. Ei mãe, eu não sou mais menino, que você fez tudo por mim, que jamais quer que eu sofra. Eu sou seu único filho, seu único e contudo não posso fazer nada. A barra tá pesada, mãe, e quem tá na chuva tem que se molhar. No início vai ser difícil, mas depois você tem que se acostumar. Ei mãe, eu não sou mais menino, e você fez tudo por mim, que jamais quer que eu sofra. Eu sou seu único filho, seu único, mas contudo não posso fazer nada. A barra tá pesada, mãe, e quem tá na chuva tem que se molhar. No início vai ser difícil, mas depois você tem que se acostumar. Tchau, um abraço para todos que estão na internet, para o nosso rei Roberto Carlos, e para o nosso Erasmo Carlos, e para todos os seres humanos que estão habitando na terra, e que desejam ser felizes, e todos nós vamos ser felizes, e todos que estão na internet. Tchau.